Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de arquitetura, paisagismo e perícia. Hoje o nosso assunto aqui é sobre piscina. Veja esse vídeo até o final e saiba qual a melhor opção para você aí que está querendo construir uma na sua casa, ok? Quem não quer ter uma piscina em casa, não é mesmo? Porém, é importante ver o custo-benefício de cada tipo, entender as limitações de cada uma e principalmente contratar um arquiteto para avaliar qual a melhor opção para o seu projeto. A de concreto é a que possui melhor resistência mecânica e tem a grande vantagem de possibilitar a personalização do ambiente, pois pode ser desenhada da forma que desejar. As dimensões também são livres de limitações e podem ser grandes, médias ou pequenas. O acabamento também aceita diferentes materiais, como cerâmica, pedra ou pastilha. O primeiro passo é o projeto feito por um arquiteto. Depois, escavar o terreno, executar a estrutura com vergalhões de aço, concretar e impermeabilizar com manta asfáltica ou argamassa. Depois disso, é assentar o acabamento, encher de água e se divertir. O custo pode ser três vezes mais caro que as outras opções. Sua construção demora de dois a três meses, dependendo da complexidade da forma e do tamanho e seu custo também vai variar em função disso. Uma faixa de 10 mil a 30 mil reais. A de fibra de vidro é outra escolha a se fazer, porém ela limita o projeto, pois tem formas e tamanhos pré-definidos. Mas é uma opção menos onerosa e se adapta bem em locais pequenos, principalmente apartamentos de cobertura. Tem uma redução de até 70% no custo em comparação com a de concreto e é instalada em apenas alguns dias. O valor pode variar entre 8 mil a 10 mil reais. A de venil precisa da execução similar à de concreto e o material entra como acabamento, porém deve ter cuidado dobrado com objetos cortantes. O custo e a duração da execução é basicamente a mesma da piscina de concreto. Diminui no final em função de ser colocada no lugar da cerâmica. Temos ainda a opção das piscinas em vidro, que é um assunto à parte para outro vídeo. Essas podem sair bem mais caras do que as de alvenaria ou concreto. Temos ainda mais caras do que as de alvenaria ou concreto. Temos ainda mais caras do que as de alvenaria ou e se você, meu seguidor, gosta dos meus vídeos, acha que eu trago bons conteúdos aqui para a internet, é só clicar no link lá embaixo, apoie o meu canal com qualquer quantia. Se você assiste os meus vídeos de perícia, quer comprar a postila de perícia, é só clicar no link lá embaixo, comprar a postila de perícia. E se você quer contratar o seu projeto online, é só clicar no link lá embaixo, contratar projeto online, que você será direcionado ao site que vai te explicar o passo a passo para fazer essa contratação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo para todo mundo, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye!